A lógica do mundo Poesia escrita pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos Tudo que restará do homem Será tão somente a linguagem O restante a ficção do esqueleto O invólucro derretido A linguagem não tem alma Muito menos imaginação No passado apenas a memória Solidificada no cérebro Informa de mente O homem não tem nenhum segredo Apenas a fala As ideologias dela A projeção das mesmas Portanto Qual é o significado do corpo A não ser a memorização do cérebro O referido é a mente A qual É fundamental O seu entendimento Com mais profundo e significado Acreditar em Deus Acreditar em Deus Quando referido É apenas uma ilusão do pensamento Acreditar em que Na imensidão do vácuo Em anti-humanistas Em anti-humanistas de plantão No murmúrio do silêncio No esquecimento do tempo No esquecimento do tempo Na verdade O mundo todo é fechado Na mais absoluta ignorância O que somos Nada além de estrelas Apagadas Na imensidão do universo Esperando pelo brilho O brilho do sol Quando mesmo Já se cansou Ao perceber A inevitabilidade Do seu dever Esperando pelo tempo Sem resguardar Os seus segredos Porém O que é o infinito O vazio se fazendo Espera Sonhando o delírio Com o eterno Retorno da inexistência Com efeito Universo Sem a significação Do azul Esperando tão somente Pela efetivação Do mundo Do mundo Das estátuas As ficções Deletéricas De sonhos Apenas Imaginativos Esse fato Se repetirá Eternamente Em razão Do tempo Formular-se Pela sua ausência Como se algo Completamente Inexistente O que de fato É A sonoridade Da imaginação Portanto Pergunto Qual o verdadeiro Significado A esperança Perdida Na ilusão Como se a linguagem Tivesse Tivesse Alguma Significação O mundo É apenas De certo Modo A sua ausência O mais profundo Significado Etimologia Do seu conceito Temer e cidade Do silêncio A lógica Se repete Eternamente Poesia Escrita Pelo professor Edgardias De Vasconcelos Exá Eternamente Teixe Em Em En Em Obrigado.